Ah, vocês têm um killfeed ativado? Olha, eu gostava que isto coisa... Por que é que não tem? Mas eu gostava que esta chete... Eu tenho ativado? Por que vocês não ativam isso? Eu gosto até. É... havia... Eu gosto do killfeed ativado. Conecta ao tempo, conecta ao tempo. Bota fora o bicho, o bicho, o bicho! Bicho! O bicho é estúpido, gajo. Tipo...